No Tag de Volta e galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar então sobre este grande reforço, o centroavante que o Grêmio está buscando e vamos falar sobre Abubacar, que esse, no momento, é o grande nome nos bastidores e a gente precisa entender aí e trazer para vocês como é que está essa situação e qual é a realidade do jogador no momento, beleza? Mas antes, curiosidade, eu preciso da ajuda de vocês, tá? Todo mundo que está aqui assistindo vai ver que nós estamos com o apoio da Bete Nacional que patrocina o gauchão também. É uma casa de aposta nacional, foca no mercado brasileiro de apostas e eu preciso que vocês se cadastrem que tem o link aí no comentário fixado e tu coloca lá o cupom no tag. Tu vai poder, mano, brincar lá à vontade com apenas um real no Pix tu pode estar jogando e ganhando muito dinheiro e, obviamente, o saque também é no Pix de forma rápida e instantânea. É para maiores de 18 anos e também, lembrando, para jogar com responsabilidade. Vai lá, então, na Bete Nacional, a Bete daqui do Brasil que, com certeza, vocês vão estar aí ganhando uma boa grana. Eu, obviamente, com responsabilidade, Gurizada. E, Gurizada, quero deixar também um salve para o pessoal do grupo Grêmio Post, para Tiffany, para o Hugo Gordão e para o Wesley. Wesley, meu grande irmão, grande abraço, meu irmão. Tamo junto. Vamos lá, então, vamos falar sobre Abubakar, que é o nome da vez, é o nome do momento. Ontem o Bru, então, colocou tudo, mano, aí, respondeu tudo que os jornalistas perguntaram. Só que ele desconversou sobre o Abubakar. Quando foi perguntado, ele simplesmente não respondeu sobre a quanta zanda, né, como que está a situação do jogador. Porque, de fato, o Abubakar pode ser esse jogador que o Grêmio esteja negociando e que tem um positivismo, um otimismo por parte da direção. Pode ser este o jogador que o próprio Bru falou juntamente com o Renato numa chamada de vídeo. É isso que a gente espera. Inclusive, o Bru ontem disse que o Gabigol não tem, nunca teve, nunca conversaram. Então, não tem chance nenhuma do Gabigol ser o jogador do Grêmio. Então, já descartamos esse nome. Porém, o de Abubakar pode, sim, acontecer. Como está a situação? O jogador está lesionado, mas está já se recuperando e deve voltar a jogar agora pela Copa das Nações Africanas contra a Nigéria. Só joga pelo Camarões contra a Nigéria. Então, Abubakar está voltando. A lesão não é um problema que afeta o desempenho do jogador. Ele se lesionou, está se recuperando e já vai voltar para o jogo. O que afeta mesmo é se o jogador vai querer vir para o Brasil. Por quê? A proposta do Grêmio é interessante em questão financeira. O que pode acontecer é o Grêmio ter que dar uma compensação financeira, aumentar o salário. São questões financeiras que podem ser afetadas um pouco na negociação. Mas, além disso, tem o fator mais importante, que é o dele continuar na Europa. A intenção do jogador era de jogar na Premier League, o que pode não acontecer. Não acontecer. Então, está se aguardando todo esse desenrolar do que vai acontecer de fato até o final de janeiro. E, por isso, o próprio Bruno falou que esperam até dia 30 de janeiro, que é onde fecha, de fato, a janela europeia. E é por isso que o Grêmio está, sim, com os olhos virados lá para fora. Ah, o Grêmio não negocia apenas com ele. Tem outros jogadores. Mas, a gente já consegue observar que o Grêmio está com um jogador de fora. Não é do Brasil. Até porque a janela do Brasil fecha em março. O Grêmio está voltado com os olhos para jogador de fora. E, com isso, Abubacar é o grande nome da vez. Abubacar é um nome que, tanto Guerra como o Bruno desconversam, não falam muitos detalhes e não negam. E o Abubacar é um jogador que é camaranês, que está jogador na Turquia e tem família na França. O que pode impossibilitar dele vir para o Brasil. Porém, ele é um profissional, pode ter um projeto aqui do Grêmio que esteja favorável para ele e sua família, quem sabe. E ele queira esse novo desafio para a sua carreira, para a sua carreira. Então, jogaram uma Libertadores. Um jogador que, na Europa, pode não ter mais tanto mercado. Quem sabe, né? Num grande time da Primeira Liga, que é o desejo dele. Então, entre eles disputaram uma Libertadores com o Grêmio, que é um dos grandes favoritos ao título da Libertadores. Um dos maiores campeões do Brasil da Libertadores. Ou ele jogar num Besiktas, ou qualquer outro time mediano lá da Europa e vai sempre jogar apenas disputando a Europa League. Ou jogar uma Champions e não ter condições de ser campeão. Abubacar já tem 30 anos. Então, ele pode querer ter um mercado diferente? Jogar uma Libertadores? Ser campeão de uma Libertadores seria diferente demais? Que jogador africano ganhou uma Libertadores? Comenta aí embaixo se vocês sabem. Então, seria algo novo? Seria algo diferente? Então, com isso, pode sim acontecer a contratação de Abubacar. Ainda existe essa possibilidade e é o grande nome da vez. E o Grêmio aguarda até dia 30 de janeiro. Abubacar segue sendo aí o nome da vez. Beleza? Gurizada, se inscreve no canal, deixa o like e vai na Bet Nacional. Link aí no comentário fixado. Peço muito a ajuda de vocês para fortalecer. Beleza? Tamo junto. Um abraço. Valeu. Falou. Fui. Fui.